Olá galera, depois de alguns problemas técnicos estamos aí, firmes e fortes, faz parte, e aí Ju, boa noite, boa noite pessoal, é estranho falar assim, porque não tem um retorno, então a gente não sabe se a galera está falando oi, se não está, mas tudo bem, deu tudo certo, boa noite então, oficial agora, real oficial, boa noite, boa noite, eu não sei se temos alguns faladores inglês hoje em dia, mas acredito que a maioria seja brasileiros, pelo que eu vi ali, e aí Juba, como está o lockdown? É, pois é, estamos sobrevivendo, é, está ruim, mas está bom, né? Não podemos reclamar, é verdade, sempre. Vamos esperar um pouquinho, galera, todo mundo entrar, né? E o pessoal, começar a entrar aí, enquanto isso a gente vai bater num papo aqui, hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, né? Porque como a gente está no lockdown aqui, né, no level 4, a gente não pode se encontrar, né, obviamente, então a gente vai fazer um pouquinho diferente, a Juju gravou uns vídeos com algumas músicas específicas, e aí eu vou cantar junto, eu vou cantar ao vivo, mas a Juju não vai estar gravada, mas... É, mas estou aqui! Mas vai estar aqui no apoio moral, porque, né, é importante. Com certeza, para a gente bater um papo ainda com o pessoal aí. Claro, vamos ver, vamos ver, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, queria mandar um beijo aqui para a Letícia e para o Vitor, né, que ajudaram a gente muito, e agradecer que ajudaram a gente a fazer o Serap, mesmo de longe. A gente está usando um programa de streaming aqui, que é um pouco complicadinho, mas deu tudo certo. No final, sempre dá tudo certo. Verdade, casal, nota 10. É, muito importante. É. A Leita está mandando no grupo aqui. Ah, vocês são lindas! Mas tem uma surpresa... Eu fiz uma surpresa, Ju! Eu nem te mandei foto, mas aí eu vou deixar para depois, né? Vou deixar para... Para... Falar para o final. É, no meio aí eu vou mostrar. Eu vou falar para o pessoal agora aí, eu não sei se já dá, para o pessoal que está entrando agora aí já mandar apertar lá no aviãozinho para compartilhar nossa live com o pessoal, com os amigos. A gente fez essa... Estamos fazendo essa live com muito carinho para vocês. Deu um trabalho, está dando um trabalhão, mas a gente, como sempre, a gente gosta de desafio, então a gente está fazendo isso com o maior prazer. Sim. Então, eu espero que vocês gostem e compartilhem aí com os amigos. É, compartilhem com os amigos que é importante para a gente, para o nosso trabalho, né? Isso aí. Principalmente agora no lockdown, que não estamos trabalhando e acredito que vai demorar um pouco mais ainda para voltarmos a tocar e tudo mais, porque vai um tempo, vamos passar pelo level 3, e aí assim vai, né? É isso aí. Será que está todo mundo aí, Lele? É. Está um pouco frio aqui hoje, o YouTube. Devia ter ligado um hitter, né? Mas tudo bem. Então, acho que a gente pode começar, né? Sim. Bora lá. Primeira música, eu acho que a gente, é, vou fazer aqui, é, acho que eu vou oferecer para a Lu, o que você acha, Ju? Hum, acho que ela vai gostar. É, é um forrozinho, não sei se ela está aí online, porque não dá para a gente ficar acompanhando tudo. É, infelizmente. É, infelizmente, quero mandar um beijo para todo mundo, né, galera, que está entrando aí. Então, vamos fazer a primeira música. Sim. Sim. Bora lá, JuJu? A gente já falou aqui, bora lá. Bora lá? Então, vamos. Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito um tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse apertamento do meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ei, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ei, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ei, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ei, ai, não sei se vou me segurar. Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito um tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder me falar. Por isso eu vou na casa dela, ei, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ei, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ei, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ei, ai, não sei se vou me segurar. Tchau, tchau, tchau. É, música boa Aê, boa Muito boa, né Ah, depois Se você puder Aumentar um pouquinho O volume, eu acho que é Estão falando aqui pra gente aumentar um pouquinho o volume Do vídeo Sim, vou tentar fazer isso Vou tentar ficar um pouquinho mais longe aqui também Isso É isso aí, a gente vai ajeitando e vai dando certo É, galera, vai dando feedback aí Pra gente, vai falando Se o volume tá bom Queria Ah, queria mandar um Um abraço especial aqui pro Marcelo Que ontem foi o aniversário Dele Parabéns, Virginiano Parabéns, Marcelo Né Bom, agora Antes da gente fazer a próxima música A gente vai A gente vai responder umas perguntas Que geralmente as pessoas fazem pra gente Ou no nosso show Ou, né Ou pessoalmente Ou enfim Isso mesmo As pessoas sempre querem saber algumas coisas sobre a gente Então Primeira pergunta que a Mandinha vai responder Como é que foi que a gente se conheceu, Mandinha? Diz aí Então A gente Eu e a Ju A gente se conheceu Porque nós fomos convidadas a tocar pra uma banda, né Aqui Em Auckland E aí Aí cheguei no ensaio A Ju A Ju também Aí eu falei Nossa, tá Tá É Começou a fluir Assim Nossa, a gente tem o mesmo É Mesma ligação Mesmo estilo de música Acho que vai rolar Aí Foi assim que a gente se conheceu No ensaio E aí Depois do ensaio A gente foi Sei lá Melhorando a nossa afinidade E aí a Ju me convidou pra ir na casa dela Falei assim Vai lá em casa Vamos fazer um som sem compromisso e tal Até ela A gente tava conversando, né Sobre isso essa semana Aí ela falou assim Ah, mas tem que ser um pouco mais tarde Porque eu tenho filhos e tal Tem que colocar isso pra dormir E eu falei Não, pra mim não tem problema Aí eu perguntei onde a Ju morava Eu morava um pouco longe Mas como eu dirigia Eu sempre vinha, né Ia pra casa dela e tal E aí E aí a gente começou Aí a primeira música que a gente gravou Foi If I Got You Da Alicia Keys É A gente ensaiou, na verdade A gente gravou a Brigas Nunca Mais É Aí depois a gente gravou a Brigas Nunca Mais É verdade Porque a gente Na realidade Durante o ensaio A gente colocou o celular ali E foi gravando, né Isso mesmo Foi muito divertido Foi muito legal Isso aí E já faz Dois anos e meio É Acho que é isso Por aí É verdade Por aí É Só começando Só no começo É Só no começo Isso aí Então Eu acho que agora Temos alguns Inglês Inglês A little bit About what you are Talking about But I'm pretty sure Camila can translate A little bit For you Então Vamos falar em português Qual foi o primeiro show Ju Você se lembra Então Eu lembro A primeira vez Que nós tocamos juntas Foi No Rio 40 Graus Aliás Um beijo Para a Rose E para o Rafael Beijo Rose É A gente tocou a primeira vez lá Mas o nosso primeiro concert Foi Foi no No Poço Um be social club Né Que o Bob Nosso parceiro aí Nosso amigo Deu a oportunidade Né Isso E até hoje Estamos lá Fazendo os nossos concerts E graças a Deus Tem sido um sucesso Né Os nossos Os nossos Concerts Sim É Cada Cada vez um tema Né A gente sempre tenta Diversificar E Sempre colocar Um pouco de sentimento Que a gente gosta É isso aí Né Ju É isso aí Sempre Amor Paixão Tudo que a gente faz Ah Tá Então Eu tenho mais uma pergunta Ju É Não é Ah O que Não é mais uma música É a pergunta É verdade É Eu queria saber Aliás Eu não Galera Porque eu já sei Né Eu já sei Mas Mas O que a galera Pergunta muito Pra gente Sabe É Como são feitos Os arranjos E o repertório É Então acho que Meio que A gente até Dê uma respondinha Aqui Mas Ju É É com você É É Na verdade A gente faz isso Juntas Né Óbvio A gente Sempre escolhe Um tema Pra fazer Um concert E Nós já fizemos Vários É Fizemos O Black Pears Fizemos Elis Regina O Tributo Elis Regina O último agora Foi o Saudade Então a gente Sempre escolhe Um tema E de acordo E de acordo Com esse tema A gente escolhe O repertório Então quando é Elis Regina A gente faz O Tributo Obviamente Que são as músicas Que ela É Que ela interpretou Aliás foi uma música Que eu mais amei fazer Porque eu amo Elis Regina Nossa vamos né Elis Regina Muito Muito Né Foi de carinha É Então o último Foi Saudade Então a gente escolheu Também o repertório Tudo a ver com Saudade Músicas que remetem Nosso Brasil Querido Nossa infância Nossa família Enfim Então é assim É escolhido Com muito carinho E as duas A gente sempre Senta e fala Não Vamos fechar o repertório E aí tudo se resolve Tudo E tudo É tudo bem Ensaiado Bem Bem estruturado E aí A gente Eu faço Alguns arranjos Ah e também Queria rapidamente Mandar um beijo Eu sei que agora No Brasil Tá bem cedinho lá Em torno de Seis e pouco da manhã Sete Mas Eu queria mandar um beijo Pro meu professor O Júlio César Que ele sempre Atende nossos pedidos Ele sempre Colabora com a gente Com arranjos Então todo concert Tem ele lá Obrigada viu Júlio De coração A gente agradece muito você Sim E E acho que é isso né Acho que a gente pode Ir de música agora né Vamos de música Vamos Queria também aproveitar Já que você tava falando De concerts e tal Repertório Queria mandar um beijo Pra Dai Que eu vi que ela Acabou de entrar aqui Que foi a ideia Deu ideia do Black Peerls Então queria mandar um beijo Pra todos os meus amigos também Mas Vamos de música então Né galera É isso aí I know it sounds funny But I just can't stand The pain Girl, I'm leaving you Tomorrow Seems to me Girl, I know I've done all I can You see A bag's tall And a barrel Yeah That's so amazing Amazing Like Sunday morning That's how I'm easy Amazing Like Sunday morning I wanna be high So high I wanna be free To know the things I'll do alright I wanna be free Just me Oh baby Oh baby Oh baby Woo Woo Vamos lá. That's how I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's how I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's how I'm easy like Sunday morning. Acho que o teclado está um pouco baixo, mas eu estou tentando organizar aqui. Então, vamos me avisando aqui. Acho que a gente tem mais música na sequência, Ju. Isso aí. Manda bem. Isso aí. Não vamos parar, né? Só no intervalinho aí, antes de você fazer a próxima, senão depois eu vou ficar mal. O quê? Quero mandar um beijo para o meu marido. Ele está assistindo a live, ele falou, poxa... Deixa eu aproveitar, mas não, um beijo para o Beto, que está aqui do meu lado. Ela estava suando. Nossos parceiros. Beijo, Tânia. Obrigada. Beijo, mãe. Beijo, mãe. É, beijo todo mundo. Beijo, amor. Então, bora de música brasileira. Bora lá. As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abos pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida E fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Yeah, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Aê, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Aê! Agora sim! Aê! Aê! Ai, vocês dão bem, né? É! É... Então, eu tentei aqui diminuir minha voz no máximo Diminuir o ganho também aqui na placa de som Mas ainda acho que continua o piano muito baixo Mas espero que vocês estejam gostando aí, galera Né? Né, Juju? Sim, sim Então vamos mais de música Fala aí, Juju, fala aí Não, eu ia falar que a gente está É a primeira vez que a gente está fazendo a live desse jeito, né? Um teste, então Depois, as próximas, a gente vai ajustando e vai ficando cada vez Tá, eu vou tentar baixar um pouquinho mais minha voz aqui Ver se... É que quando você está cantando, dá uma... Né? A esquina lá Então eu vou tentar dar uma... É difícil controlar Um beijo pro Richard aí, ó Que eu estou vendo Larissa Toda... É vinha toda a casa lá Ah, legal Beijo, meninas É... Não pode ficar mandando muito beijo, hein, gente? É... Mas vamos lá Vamos de música, então, né? Bora lá Essa aqui é o nosso carro-chefe Ah, legal Qual será? É... É... Well, my body's been a mess Well, I miss your ginger hair And the way you like to dress I want to come on over Stop making a fool out of me Oh, I want to come on over, Valerie Oh, Valerie Did you have to go to jail? Put your house out of for sale Did you get a good lawyer? I hope you did you catch a temp I hope you find the right man Who fix it for you? No, never Are you shopping anywhere? Change the color of your hair Yeah, are you busy? Did you have to pay the fine? We are dogging all the time Are you still dizzy? Since I've come on home Well, my body's been a mess Well, I miss your ginger hair And the way you like to dress I want to come on over Stop making a fool out of me Why won't you come on over, Valerie Oh, Valerie Well, sometimes I go out by myself When I look across the water And I think of all the things And I think of all the things What are you doing? In my head I paint the picture Beijo back to you Since I've come on over, Valerie Since I've come on home Well, my body's been a mess When I miss your ginger hair And the way you like to dress I want to come on over Stop making a fool out of me Why won't you come on over, Valerie 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 Oh, Valerie 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 Oh, Valerie Valerie Oh, Valerie Uh-oh Uh-uh Yeah 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 De volta Ah, que legal Vou até tomar uma aguinha agora Isso, toma aí, você merece Ótimo, 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 ótimo Eu acho que agora a gente pode responder mais uma perguntinha aqui, né? Bora, bora fazer É pra você essa aqui, ó Pra mim? É, é pra você O pessoal quer saber, Amandinha Por que o nome Sou Bossa Duo? Nossa Eu Não lembro exatamente como foi Pela verdade, assim, não lembro, não lembro Mas eu lembro que Eu a Juliana, quando a gente resolveu Decidiu, né? Montar um duo A gente falou, nossa, como que a gente vai chamar, né? Porque aí eu acho que já arrumamos O Rio 40 Graus Pra tocar Nessa época Nossa, tem que correr, tem que amar o nome Acho que é isso mesmo Aí eu falei, não, vamos Aí começamos, tipo, uma opinião Ai, não sei Como que foi Ai, sou Ai, bossa Ai, a gente vai colocar duo, não vai Não sei o que Mas aí o significado mesmo é, tipo Sou de alma, né? Em inglês Mas aí já dá um duplo sentido Pra falar em português de ser, né? Do verbo ser Então sou É, bossa Porque bossa é um ritmo Bem conhecido, assim Claro que o Brasil, ele tem É riquíssimo em muitos estilos E ritmos e tudo mais Mas um dos mais conhecidos é a bossa E no mundo inteiro, né? Como a gente mora fora Então seria importante Um nome que chamasse a atenção E dissesse mesmo Esse ritmo é... Abriu do nada Não falei nada Mas aí eu acho que é isso E aí duo Por ser um duo, né? Acho que é basicamente isso É isso aí É, aí eu acho que foi É só essa pergunta, né, Ju? É, por enquanto sim Eu acho que agora O pessoal quer ouvir mais música Bora fazer mais umas músicas Um beijo, obrigada Seu amigo Ai, a gente fica lendo aqui, né? Eu fico querendo mandar beijo pra todo mundo É, minha mãe tá lá Seis horas da manhã já tava pronta Cadê vocês? É, tá na regia Mandando mensagem pra mim Cadê? Não tá vendo Vocês não conversaram ainda É, representando o nosso Brasil Obrigada É, gente Ah, tá Me perdi aqui Mas vamos de música, então Vamos de música Bora de música Bora lá Então, vamos lá De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o quê Tauba De tirar o álvaro Não tem mais onde furar E teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estriquenina Que peixeira de baiano E teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Que veneno estriquenina De tanto levar E teu olhar E teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver E tal Aê Acho que a gente pode ir de mais músicas músicas. Não é pra gente mandar muito beijo, mas, ó, beijo Larissa, beijo Sol, beijo Hélida, pô, meus flatmates. Pois é, um monte de gente legal aqui. Eu tenho só uma coisinha aqui pra falar. Fala aí. Antes de voltar também pra próxima música, pras perguntas, eu queria falar pro pessoal, pra vocês tirarem foto de vocês assistindo a live. Como é que vocês estão assistindo a live? Como é que vocês estão acompanhando? E mandar pra gente. Marca a gente e manda pra gente. pra depois a gente divulgar. Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Ajuda muito. Como é que vocês estão acompanhando a live? Beleza? Arrasou. Agora, essa próxima música, eu queria muito oferecer para o Richard. Que ele ama essa música. Bora lá. Bora lá. E aí Amém. 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 Aê, voltamos Essa é muito boa O pessoal gostou aqui Repiou Eu não consegui ver muito Eu não consegui ver os comentários Gente, galera Eu não tô conseguindo ver muito comentário Porque eu que tô mudando as cenas aqui É a DJ virtual hoje Então fica meio complicado De ficar olhando tudo Mas depois A gente tá gravando Com certeza eu vou ver Os comentários, acredito Que eu consiga ver Mas vamos mais de música Antes de mais uma música A gente tem uma perguntinha Que a gente não fez Na verdade Pra nós duas, mas você pode começar respondendo Tá, qual que é a pergunta Manda bala O que a gente gosta de ouvir Normalmente Nossa, eu gosto de ouvir tanta coisa Na realidade Ontem Rolou um lançamento aí De um CD novo Da Lineker Que agora eu não vou lembrar o nome Mas Parece que tá maravilhoso Eu não consegui ouvir ainda Não consegui Porque eu tava toda Tentando preparar tudo, né Ju Com certeza Mas ainda não consegui Mas vai ter tempo Sim, mas eu escuto de tudo Eu gosto bastante de MPB E bossa antiga Samba, forró, tudo Mas eu gosto de muitos Cantores e artistas novos Assim Que tão surgindo Lineker Johnny Hooker Que mais Eu gosto Eu tava muito viciada Na Xênia Sabe, gosto muito Muito, muito, muito E E falar nisso Meu amigão Fabinho Leandro Toca com ela É Beijo, Fábio Se você tiver isso Espero que esteja Seja que esteja Ou depois ele assiste Ó, a Day Tá lembrando ali É Borboleta Azul Anil Então, gente Se vocês Né Vai uma indicação aí Pra vocês Um CD novo Música nova E você, Ju O que você ouve? Ah, então Também gosto de bastante coisa Mas o que eu Sou apaixonada Assim Que eu amo de paixão É jazz Eu amo jazz Desde sempre Me formei em jazz Né Em jazz No Brasil E E eu amo jazz Amo bossa nova Amo samba Amo baião Amo Amo muitos ritmos Da parte do norte Nordeste do Brasil São vários, né Nossa Que a próxima música A fochê Então A próxima Pois é É forró Baião A fochê Isso Tem tantos Maracatu Nossa É tão rico É tão maravilhoso Sim E Enfim Gosto um pouquinho De tudo também Muito bom Acho que é isso E a bossa nova Que está aqui No coração Sempre, né É, sempre Mas eu gosto também Bastante de pop Respondendo de novo Não bastante Mas eu ouço Eu ouço uns pops Assim Eu gosto bastante É É verdade Do Brasil MPB também, né A gente também faz O nosso repertório Bastante Caetano Gil Sim, é É Chico Milton Milton, é Nossa Maravilha Eu ouço rap também Bastante É Na realidade Eu gosto muito É Eu ouço É Interessante mesmo É Gosto muito Então vamos de música? Vamos de música Vambora Essa é mara, hein Será que é o que eu estou pensando? Você falou Ah Eu acho que A Ju não sabe a ordem Nas músicas Eu não sei Eu que fiz a ordem aqui Eu estou só na expectativa aqui Então bora lá Bora Vambora Ai Fumo de rolo Raio de cangalha Eu tenho pra vender Pra quem quer comprar Bolo de milho Broi Cocado Eu tenho pra vender Pra quem quer comprar Pé de mula Que alecrim Canela Ô moleque Sai daqui Me deixa trabalhar E os asserio Correndo pra feira Dos pássaros E foi passo voando Pra todo lugar E tinha uma vendinha No cão da rua Onde o mangá Eu ia se animar Tomar uma bicada De lambu assado E olhar pra Maria do Juá Mas tinha uma vendinha No cão da rua Onde o mangá Eu ia se animar Tomar uma bicada Com o lambu assado E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo E rabichola Eu tenho pra vender Quem quer comprar Farinha, rapadura E graviola Eu tenho pra vender Quem quer comprar Babel de candeeiro Panela de barro Menino Vamo embora Tenho que voltar Chacharo Meu roçado Que nem boi de carro Alpa, gato Tenho que me levar E tem o sofoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem zafa de fuzina Fazendo renda E o ronco do pole Sem parar Mas tinha o sofoneiro No canto da rua Onde o gogão Ia se animar Tem zafa de fuzina Fazendo renda E o ronco do pole Sem parar Fumo de rolo Raio de cangalha Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de milho Broa e cocada Eu tenho pra vender Quem quer comprar Pede moleque Alecrim canela Ô moleque Sai daqui Me deixa trabalhar E o zé saiu correndo Pra feira dos pássaros E foi passo voando Pra todo lugar E tinha o sofoneiro No canto da rua Fã de um h Eu ia se animar Tomar uma bicada Com lambu assado E olhar pra Maria do Juá Mas tinha o sofoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem zafa de fuzina Fazendo renda E o ronco do pole Sem parar Aêêêê Aêêêêêêêêê o pessoal gosta daqui no forró é bom demais, né? demais, muito bom, tem como, né? é muito bom deixa eu só fazer um agradecimento aqui rapidinho antes da gente seguir queria agradecer o pessoal que pediu música nos comentários obrigada muito bom, muito bom infelizmente a gente não é possível atender agora os pedidos agora ao vivo porque os vídeos foram gravados então a gente seguiu uma sequência de músicas já gravadas mas vocês podem enviar as músicas que vocês gostariam de ouvir em box, quem sabe no próximo a gente consegue fazer e a gente atende a mais pedidas minha mãe parafraseando vai antes de duas então vamos de música vamos de música gente, a gente tem mais 10 minutos aí eu acho que eu vou fazer mais duas músicas acredito eu espero que vocês estejam gostando porque em breve em breve vai acabar então bora então então vamos lá bora lá bora lá bora lá essa é uma das mais pedidas não esquece de tirar foto galera e postar no seu insta e marcar a gente por favor roxane roxane you don't have to wear that dress tonight walk the streets for money you don't care if it's wrong or if it's right roxane you don't have to put on the red light roxane you don't have to put on the red light you don't have to pu on the red light love since I knew ya I wouldn't talk to you I have to tell just how I feel I won't share it with another boy I know my mind is made up So put your way or make up Told you on someone, tell me again It's a bad way Roxane, you don't have to put on the red light Roxane, you don't have to put on the red light Put on the red light You don't have to put on the red light You don't have to put on the red light Você não tem que colocar na lua roda 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 então eu vou voltar aqui olha acho que vamos já finalizando, dando um tchau eu acho que dá tempo será que dá tempo de responder só mais o Minha e depois música e a gente desperte? acredito que sim, vamos lá vamos rapidinho então deixa eu ver aqui qual que a gente vai responder aqui acho que não tem na realidade nenhum rapaz vamos fazer essa última que é pra você Amandinha se você lembra alguma coisa engraçada que já aconteceu com a gente, algum show coisa engraçada não mas é sempre uma tensão, sempre acontece alguma coisa, tipo assim, cinco minutos antes vamos falar da Elis Regina que aconteceu só rapidinho, foi engraçado mas foi nós na tensão, Juliana chorando já de emoção atrás no camarim ali, no espacinho que é um camarim, é um espacinho também, mas o que aconteceu na quinta? ah, na quinta gente, peguei uma virose nossa, eu só falava assim, ó era líquido pra todos os lados saindo por todos os buracos é, fiquei fraca tinha um evento foi parar no hospital tinha um evento na sexta o evento da Elis era no sábado foi parar no hospital tomar soro virose gente, e aquele negócio aquele negócio cheguei a gente se preparou a gente tava muito preparada né, pro pro sábado pro sábado mas eu tinha né, vomitado tanto que minha garganta tava assim, ó raspando Ju você lembra, né? foi muito foi toda expectativa foi assim, tipo aquele golzinho que sai nos 45 minutos do último exatamente olha, foi mas deu tudo certo foi tenebroso mas deu tudo certo foi ótimo foi maravilhoso é e é sempre assim se não tiver essas tensões não tem jeito faz parte, né? não tem graça, né? dá tudo certo pra quê, né? é, eu acho que agora tem que ir mesmo gente, olha muito obrigada eu tô contando o tempo aqui porque a última música tem 3 minutos e agora daqui a pouco vai ser certinho então muito obrigada galera um agradecimento especial pro Vitor pra Letícia, né, Ju obrigada a todos nossos amigos que estão acompanhando a gente as pessoas que geralmente acompanham e tal e é isso, né, Ju? isso aí com certeza a gente só tem a agradecer a vocês meninas meninos obrigada por tudo vocês são 10 sempre estão nos nossos shows nos nossos concerts valeu Lê, Vitor obrigada pelo pela ajuda toda sem vocês a gente não conseguiria fazer muito obrigada é isso aí valeu de coração obrigada a todo mundo bora bora lá caia a tarde feito viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou carlitos a lua tal qual a dona do bordel pedia cada estrela fria um brilho de aluguel que nuvens lá no matábor borrando o céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco um bêbado um bêbado com chapéu coco faz irreverências mil na noite do Brasil meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio com tanta gente que partiu no rabo de foguete e chora a nossa pátria mãe gentil choram marias e clarices no solo do Brasil mas sei ai eu sei que uma dor assim impugente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar e asas a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar é isso aí para o Brasil é olha não caiu ó então a 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 acho que até nove vinte então dá para você fazer mais uma música e se pessoal se cair a live vocês já sabem que foi por causa do tempo deu uma hora já mas não caiu eu acho que foi nós começamos acho que nove vinte então a gente tem mais uns sete minutinhos se for entendeu é então não sei o pessoal já está já fica avisado se a gente se cair a live vocês já sabem que é o tempo é isso aí então temos a você eu não estou falando com você ela está está doida mais alguma pergunta Juba temos alguma coisa opa ai 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 tirei você sem querer ai voltei voltamos não então vamos encerrar com uma música canta mais uma mais uma mais uma mais uma mais uma valeu queria agradecer também você né Ju por tempo ter gravado os vídeos imagina e eu a você também com toda essa com essa loucura se a gente contar pra vocês cinco minutos cinco minutos antes do que aconteceu olha gente foi uma loucura eu até suando aqui a gente não está indo não está indo mas foi depois arrasou então vou mais uma de música brasileira bora lá DJ solta solta o som bora lá então pensei que essa fosse a última então está meio ai gente está meio desorganizado aqui cadê aqui aparecer oi valei-me Deus é o fim do nosso amor perdoa por favor eu sei que o erro aconteceu mas não sei o que fez tudo mudar de vez onde foi que eu errei eu só sei que amei que amei que amei que amei será talvez que minha ilusão foi da meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz e o destino não quis me dê como raiz de uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira poeira e morto na beleza fria de maria e o meu jardim da vida ressecou morreu do pé que brotou maria nem margarida nasceu e o meu jardim da vida ressecou morreu do pé que brotou maria nem margarida nasceu valei-me Deus é o fim do nosso amor perdoa por favor eu sei que o erro aconteceu mas não sei o que fez tudo muda de vez onde foi que eu errei eu só sei que amei que amei que amei que amei será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira poeira e morto na beleza fria de maria e o meu jardim da vida ressecou morreu no pé que brotou maria nem margarida nasceu e o meu jardim da vida ressecou morreu no pé que brotou maria nem margarida nasceu e ressecou morreu do pé que brotou maria nem margarida nasceu caramba caramba é brotou valei-me Deus valei-me Deus eu ouvi dizer que as vezes a live não cai as vezes ela vai embora mas eu acho que a gente vai deixar um gostinho de quer mais pro pessoal aí pras próximas se a gente conseguir fazer mais uma com certeza bom espero que role de entrar pro level 3 porque pelo menos dá pra eu e a Juju a gente se encontrar e fica muito mais fácil pra fazer com certeza é muito mais prático nossa gente eu tô lendo aqui os comentários enquanto tá passando o vídeo muito legal obrigada nossa todos vocês aqui tá todo mundo elogiando eu não tô lendo mas eu vou ler depois eu tô comentando que esse formato tá legal a Lu falou aqui tá bem legal de perguntas as músicas e tal realmente foi elaborado com muito carinho gente pra vocês aqui ideias maravilhosas da Lele e né os bastidores ali suporte total e é isso gente beijo aí a todos os amigos né também obrigada é o esse é o o que que é o Haas é o acho que é o Renan é ele mesmo ele tá pequenininho eu tô vendo no celular tá bem pequenininho a foto eu também tô sem óculos então eu tô ah obrigada Renan eu tô olhando na realidade eu não tô olhando o celular na realidade eu tô olhando aqui ó esse é o script tem todo um negócio montado aí aqui né vocês pensam que é paz? não tem que lembrar de tudo eu prometi também pra Vivi que eu ia cantar um pedacinho de Wave então só um pedacinho aí ó vou te contar os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender fundamental é mesmo o amor é impossível é muito possível ser feliz sozinho só dando uma mudadinha aí na letra básica né o Vitinho lá o Vito perguntou seu canto também olha eu canto no chuveiro eu tô fazendo aula de canto mas eu não aí eu não me arrisco não conta os segredos aí Ju conta os segredos pra galera aí quem sabe deixar no meio suspense quem sabe daqui a pouco minha filha já não vai tá aqui ó tocando e fazendo harmonia fazendo segunda voz fazendo uns trítonos aí pra você sempre 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 quem sabe vai ser mara aí ó quem sabe faz ao vivo falar pra você aqui ó aí a manchinha tô cestando a minha mãe não foi uma capelinha aí que é sempre bom né às vezes tem uns pedidos não canta tudo mas fica no pedacinho né tem umas músicas que são boas mais alguma curiosidade mais alguma alguma pergunta que a gente deixou pra trás porque tava no querendo falar rápido eu acho que a gente vai tentar igual a gente falou a gente vai tentar fazer mais uma live aí porque ah é legal fazer essa interação né todo mundo em casa ninguém podendo sair é a Lulu disse aqui ó mais um mais uma música você tem que fazer mais uma música que a gente tem aí de de stand by de repente você faz mais uma e aí tem mais uma hein tem mais uma mesmo eu acho que tem mais uma hein deixa eu ver aqui o que nossa produtora está dizendo então bora e aí faz mais uma faz mais uma bora aquela pra fechar então bora essa eu vou querer que vocês cantem junto ok por favor cantem junto comigo aí das suas casas e tal beleza Ju vamos de última vamos de última então vamos de última ok beleza fechou a última aí só organizar aqui antes da de tudo acontecer essa vai ser mara hein bora lá bora lá essa vai pro Betinho aqui que tá deitado na cama 10, 5 years and my life is still trying to get up that great big hills of hope oops before the destination I realized quickly when I knew I should that your world was made up of brotherhood of man for weather I means and so I cry sometimes when I lie in a bed just to get it all up what's in my head and I am feeling a little peculiar and so I wake up in the morning I step outside and I take a deep breath and I get real high and I stream for top of my lungs what's going on and I say hey hey vamos lá galera hey hey I say hey vai Beto what's going on and I say diz aí hey I say hey what's going on and I try oh my god do I try I try all the time and there's a situation and I pray oh my god do I pray I pray every single day for revolution and so I cry sometimes when I lie in a bed just to get and it all what's in my head and I I'm feeling a little peculiar and so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream for the top of my lungs what's going on and I say hey 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 I say hey what's going on oh for revolution yeah isso é eu acho que é isso por hoje pessoal é isso galera chega um certo ponto também que a orelha dói de ficar com fone acho que é isso Muito obrigada a todas, todes e todos. Por estarem aí com a gente. Um beijo pra minha irmã que acabou de entrar. É, sua irmã da Amanda. Bonitinha. E é isso, meu povo, minha pova, meu povo. Muito obrigada por tudo, obrigada pelo suporte e nos veremos em breve. Um beijo, Mari. Ela pediu um beijo. Beijo, beijo. Legal. Legal aí, galera. Valeu, valeu, valeu. Beijo. Lisley Trajano. Boa noite. Lu. É isso aí. Uhul, beijo. Richard, Hélida. Hélida, vamos um beijo pra vocês, é isso aí. Marcelo. Concordo. Concordo. René. Beijo. Beijo. Beijo mais uma vez. Obrigada, Lê. Obrigada, Victor. Ok.